Nós estamos com a diretora do Murilo Rocha Aguiar, que vai repassar agora para o amigo ouvinte que está acompanhando. Quando eu cheguei de sobrar ontem à noitinha, eu vi as polêmicas nos grupos. E nós vamos ter a voz oficial, porque é a diretora, é quem comanda uma escola. Ela vai trazer agora a palavra do núcleo gestor, do comando lá do Murilo Aguiar. E ela vai dizer o que é que aconteceu. Diretora, fique à vontade, é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Muito boa tarde. Boa tarde, velho. Boa tarde aos ouvintes. Eu gostaria de esclarecer que a escola realmente passou por uma detetização, mas isso foi no sábado pela manhã. Foi previamente avisado, inclusive, para o pessoal que faz a parforma ao sábado, que não tivesse aula, porque nós iríamos fazer essa detetização. Então, foi feita a detetização pela SUCAM e passou o restante do sábado, foi feito pela manhã, passou o sábado todo, o domingo. E nós não recebemos nenhuma orientação da SUCAM que não poderia ter aula na segunda, porque o veneno estaria agindo. Só que poderia ter aula normal. Depois desses dois dias, poderia haver aula normal. E assim nós fizemos. Logicamente que nós não iríamos colocar os alunos dentro da escola, entrarmos, nós núcleo gestor, professores, funcionários, inclusive tem uma professora grávida, gestante, que também estava lá. Eu não iria colocar tantas vidas em risco se nós tivéssemos noção do risco que estaríamos correndo. Então, a proporção que o sol foi esquentando, o veneno foi agindo, porque ele foi aplicado no telhado. É onde tem a maior proliferação de cupins. Então, com o sol esquentando, o veneno foi agindo. E aí muitos alunos foram tendo a reação alérgica, inclusive professores. E nós, uma pessoa do município gestor também. Inclusive, nossa coordenadora, uma das coordenadoras pedagógicas, está até também tomando remédios alérgicos até hoje, pela reação que teve do veneno. E muitos alunos foram para o hospital e tal. E eu gostaria de esclarecer isso. Nós não iríamos nos colocar em risco, os nossos alunos, e prejudicar alguém. Aí, quando foi ontem à tarde, foi que apareceu o guarda da Tucão, o Robson, que foi quem aplicou o veneno no sábado, foi que veio dizer que realmente, Fernanda, era para ter sido feita uma limpeza na escola antes dos alunos entrarem, né? De vocês entrarem na escola. Só que ele veio nos avisar isso ontem à tarde, depois que tinha tido aula pela manhã, entendeu? Aí é que nós fomos saber que realmente a escola teria que ter passado por uma limpeza geral. Aí o que é que nós fizemos? Hoje pela manhã, convocamos todos os funcionários, foi feita uma lavagem geral, nas salas, no auditório, nas carteiras, para poder amanhã funcionar normalmente. Aí foi que nós fomos ter a orientação da Tucão, que era para ter sido uma limpeza geral, antes dos alunos entrarem. E que precisaria de mais um dia, para que esse veneno, pelo menos, deixasse de agir da forma que agiu ontem. Porque, logicamente, ainda estava muito recente. Mas se a gente tivesse recebido essa orientação antes da Tucão, logicamente que isso não teria acontecido. E nós não teríamos tido aula ontem, certo? Então foi exatamente isso que aconteceu. Bom, eu quero inicialmente agradecer a senhora por estar esclarecendo o acontecimento aqui no microfone do FD. É um acontecimento que não vai se repetir mais nem no Murilo, nem em uma outra e qualquer instituição. Porque quando for realizado um trabalho desse, automaticamente, pela repercussão desse caso, automaticamente as pessoas já tomaram conhecimento que tem que fazer a limpeza antes e depois é que ser liberado aquele ambiente para o ingresso de pessoas. Meu abraço e espero que tanto o Núcleo Gestor, os funcionários, os alunos, possam se recuperar plenamente desse acontecimento. E ficou apenas aí um erro acontecido e que esse erro não será repetido aqui na cidade do Ipú por nenhuma instituição, nenhuma empresa, que quando utilizar esse tipo de produto tem que fazer essa limpeza, tem que ter esse cuidado. Então a regional ontem repercutiu esse assunto com o objetivo também, eu acho que o principal, é divulgar o que está acontecendo na cidade do Ipú. E quando a senhora vem para o microfone trazer esclarecimento, resta-nos a gente agradecer aqui e hoje está comemorando, está tudo tranquilo, está tudo em paz com todos os funcionários e todos os alunos. E que amanhã retornará aula normal no Murilão, manhã e tarde, para os alunos do município. Pois, obrigada, L, pelo espaço. Dê um abraço aí no Brunão. Obrigada, um abraço. Tchau. Tchau.